O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e as primeiras damas, Janja Lula da Silva e Lu Alckmin, chegaram à Catedral de Brasília pouco antes das 14h30min deste domingo, 1º de janeiro. O local é ponto de partida para a solenidade de posse. Da Catedral, seguiram em cortejo presidencial em carro aberto para o Congresso Nacional, onde ocorre a cerimônia de posse. Durante o percurso feito no Rolls-Royce presidencial, eles acenaram para o público presente na esplanada dos ministérios. O trajeto durou cerca de dez minutos. Em frente ao Congresso, Lula, Alckmin e as primeiras damas foram recebidos pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. A Catedral de Brasília